Ah, posso deixar o último recado aqui? Com certeza. Posso deixar ou não? Pode. Para as mulheres, entendeu? Eu estou solteiro. Você vê que eu estou cada vez mais solto aqui. Boa. Boa, boa. E sou do time daqueles que gostam de mulher, entendeu? Não tenho nada contra os outros, entendeu? Você também? Mentira. Então, mas assim, não tenho nada, não sou preconceituoso. Mas como o meu público, aquilo que eu espero encontrar, está no público feminino, o Sênia, de repente, vai que, numa aparição aqui, eu acho que vai dar bom, tem uma palmeirense ou outra que se interessa em conhecer melhor o lado humano do Jorge Vinícius, entendeu? Porque aí vai conhecer o Vinícius, porque o Jorge é artístico, o Jorge não existe. Ah, não existe. Boa. Mas fica para o outro capítulo, tá? De repente, tem uma palmeirense, tal, legal. E as palmeirense são bonitas, hein? Então, são maravilhosas. E são inteligentes. Extraordinárias, lindas, inteligentes, bem-sucedidas, entendeu? De repente, uma quer conhecer melhor o Vinícius, né? O ser humano, de repente, né? Dá jogo. Aí dá para gritar muitos gols, né? Dá para... Dá para narrar... Dá para jogar uma pelada. Tira o copo dele, que ele já está ganhando. Dá para jogar uma pelada muito boa. Dá para narrar uma goleada, né? Quem sabe, né? É, dá. Ó, inscritos, por favor, aqui. Se você gostou do Jorge Vinícius, gostou do recado dele, inscreva-se no canal, né, querido André Salim? Exatamente. Fica conosco. Tira o copo. Tira o copo dele, que o homem está perigoso hoje. Se inscreva, curte, compartilha, faz o que você quiser. Inscreva-se no nosso canal de cortes também, que está bombando. Vai ter muito corte do Jorge Vinícius aqui, que vai bombar. Tenho certeza absoluta disso. E até o próximo episódio. Obrigado pela audiência e pela paciência. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.